É meus amigos, nós tivemos aí uma madrugada conturbada com o anúncio oficial de Street Fighter 6 e uma coisa pairou no ar aí, cara, quando a gente viu esse teaser que é a questão da exclusividade de Street Fighter 6 a gente sabe que o 5 foi exclusivo para o Playstation e para os PCs não veio para Xbox, não veio para Nintendo Switch, nem nada disso e isso é uma das coisas que a gente vai discutir aqui com vocês entre outros vídeos que virão para a gente poder falar sobre o jogo e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, mano, hoje Alanios anti-exclusividade aqui Exatamente, rapaz, Alanios, o anti-exclusivo está aqui comigo para a gente poder trocar uma ideia a respeito disso pegar algumas evidências aqui do que pode indicar ou não se esse Street Fighter 6 vai ser exclusivo ou não Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meu querido Alanios, trocar nossa tela aqui para a gente poder começar a contextualizar para essa galera o que a gente está falando e para a gente poder conversar já sobre essa questão da exclusividade A gente está com um trailer aqui do Street Fighter 6 bem no finalzinho dele, esse teaser onde nós podemos notar aqui que nós não temos nenhum tipo de informação redes sociais, canal do YouTube, nada disso referente a Capcom ou até o próprio Street Fighter 6 e tudo como eles costumam fazer nos outros jogos a única coisa que a gente tem aqui é um footage que representa um jogo em desenvolvimento e os direitos reservados aqui da Capcom, apenas isso e aí nós fomos atrás do trailer de anúncio do Street Fighter 5 anos atrás aqui ó, vocês podem ver a data ó, dezembro de 2014 esse negócio aqui e nós temos no final desse trailer mais algumas informações diferente daquele outro que a gente acabou de ver a gente tem aqui o site do Street Fighter, Twitter, Face e tudo mais aqui e o logo do Playstation 4 aparecendo aqui também no final desse trailer entendeu? aí eles falam aqui o logo da família PS é uma marca registrada, o Play 4, não sei o que, papapá beleza uma das coisas que nos fez pensar foi justamente essa questão de não ter nenhum tipo de informação aqui primeiramente, tá? já trazendo a nossa opinião para a roda aqui, né Alanios? a gente é contra, tá? o Street Fighter 6 ser um exclusivo do Playstation e dos PCs porque essa questão de jogos de luta principalmente, né? eu acho que a inclusão de mais pessoas crescer, aumentar mais a comunidade é um passo importante aí justamente para a gente poder disseminar mais não só o Street Fighter como jogo, mano muitos outros aí que eu acho que mereciam sim ser multiplataforma e não só restrito a uma plataforma específica, né Alanios? o Street Fighter 5, ele rodou muito bem ele foi muito bem no Play 4 ali, Play 5 e tal, no PC teve uma comunidade bacana o crossplay funcionou de uma maneira muito legal e aí é uma coisa que a gente fica pensando, né brother? tipo, o crossplay ele funcionou super bem de PC e Playstation cara, imagina só esse negócio no Playstation, PC, Xbox, Nintendo Switch por aí vai, entendeu? e funcionando o crossplay dessa maneira assim e aumentando ainda mais a comunidade que bacana que seria, né Alanios? eu acredito de verdade o Street Fighter e Mortal Kombat são dois títulos que não podem ser exclusivos de uma ou duas plataformas são jogos que estão aí há tanto tempo e a gente cresceu jogando e a gente tem que ver o lado do consumidor então às vezes o cara não tem condição de ter dois, três consoles ali já tem um que tinha vou pegar o caso do Xbox, por exemplo, ali que já tem toda a biblioteca do Xbox One então você comprou o Series X você já tem todos os jogos você não precisa comprar tudo de novo o Game Pass e tal então às vezes o cara foi e tomou essa decisão mais econômica no meu caso, por exemplo e de repente eu não posso jogar no Xbox porque não tenho acesso ao... eu não posso jogar Street Fighter porque eu não tenho acesso a um Playstation e porque eu não tenho grana pra montar um PC no meu caso, por exemplo, né? no caso do Alanios aqui eu posso comprar no PC se eu quiser não tem problema agora pensando na galera que tem que escolher entre videogame e PC escolheu pelo videogame você tá impedindo o jogo de atingir mais pessoas, entendeu? então tem duas coisas, na minha opinião que faz com que o jogo se espalhe tenha um público grande um é você ter um jogo que não é exclusivo pra plataforma nenhuma ele tá em tudo quanto é lugar e o outro é um jogo free to play Killer Instinct foi free to play Street Fighter não vai ser 99% de certeza então, que seja pra todo mundo que tenha as plataformas que todo mundo pode jogar todos os lugares que saiu Resident Evil 8 tem o Street Fighter sai também provavelmente tá sendo feito na mesma engine então aguenta falando em termos da exclusividade assim do Street Fighter 6 pra Playstation e tal ou não eu torço muito para que não claro mas isso é um ponto meio delicado eles não mostraram nenhum tipo de informação ali porque, cara ele tá numa fase parece que não tá inicial de desenvolvimento mas eu acredito que ele está numa etapa de criação ali do jogo e tal diferente do que estava o Street Fighter 5 na época que eles anunciaram por exemplo então acho que é por isso talvez, tá isso é uma opinião é um achismo mesmo eles não mostraram mais informações além daquilo ali que eles mostram no finalzinho do Street Fighter 6 mas do jeito que a Sony é assim com a Capcom a gente já viu a parceria entre eles aí principalmente no Street Fighter 5 com tudo que tem acontecido no mercado por exemplo Xbox comprando tudo e tal assim né eu acho que a Sony não vai largar esse osso tão facilmente assim espero que aconteça de ser multiplataforma para todo mundo ali PS, PC, Xbox, Nintendo e o caramba até para geladeira se puder mas com base nessa relação aí tudo que tem acontecido no mercado pode ser que aconteça sim desse negócio ser exclusivo mais uma vez inclusive teve um tweet aqui do Jess Corden que a gente até pegou lá do nosso grupo de subs eu agradeço demais a galera lá que sempre mantém a gente muito bem informado seguinte ele disse aqui o Jess Corden ele é um cara que trabalha no Windows Central ele é um gaming editor lá no Windows Central e tal ele comenta aqui não aposte ver Street Fighter 6 no Xbox ele manda lá um My Opinion IMO aí aqui embaixo ele fala posso estar errado mas olha assumindo que não virá você não ficará desapontado se não vier ou seja é aquele negócio não gera hype não não fica pensando que vai vir porque depois se não vier você vai ficar muito frustrado se você já tiver com a mentalidade que não vai vir você não vai ficar tão frustrado o ponto é a gente não sabe aquela tela final ali de não ter mostrado nenhum tipo de informação acho que não é um direcionamento pra gente tipo pô vai ser exclusivo ou não vai ser eu acho que tá uma incógnita aí e eu acredito que essa informação muito esperada aí por nós e por muitos jogadores isso só vai vir Alanios no mês de junho se eu não me engano que é o verão lá dos Estados Unidos vocês podem me corrigir embaixo se eu tiver errado mas eu acredito que é isso mesmo onde eles vão trazer informações do Street Fighter 6 pra nós incluindo eu espero um gameplay da hora pra gente poder conferir entendeu aí ali eu acho que eles vão trazer informação se vai ser exclusivo mesmo ou não né Alanios meio do ano a gente vai ter umas informações eu vejo duas situações primeiro acho que até o logo foi feito de última hora ali então eles não tinham muita coisa aquele logo a gente falou no vídeo vocês viram pelo amor de Deus não mano muda aquele logo ali o pessoal tava comparando aquele logo do Street Fighter 6 com o logo de NFT mano tá rolando por aí já Street Fighter Coin vai sair também o que eu acredito é que da forma como foi apresentado pelo que foi apresentado eles praticamente não tem nenhuma informação definitiva sobre outros pontos além do de que o jogo tá sendo desenvolvido por sinal acho que é isso que eles quiseram mostrar pra gente está em desenvolvimento e a gente tá mirando nessa direção aqui e aí o restante das informações eu acredito que realmente vem lá no meio do ano e eu acho que é um tempo bom que o tio Phil tem pra chegar pra Sony e falar assim olha essa aqui é Call of Duty então deixa nós ficar com Street Fighter também beleza a gente troca a Call of Duty por Street Fighter e aí todo mundo joga fechou tio Phil trocando figurinha com a galera do Playstation então é tipo criancinha você me empresta seu brinquedo que eu te dou o meu entendeu exatamente já passa um fio pra cá porque vão falar já conversei com a Sony ali e tal quanto você precisa pra gente fazer esse jogo aí entrar na plataforma também e tal porque é um título grande não sei o que eu acho que é o que o tio Phil tem que fazer agora entendeu pra estar no Xbox ali a galera da Nintendo já é mais tranquila porque japonês se entende sabe de uma outra forma a forma de negociação ali entre empresas japonesas ali ela ocorre de forma diferente com empresas estrangeiras né então eu acho que eles podem ligar ali e falar olha eu não posso te dar o Mario mas enfim eu não posso te dar o Mario foi ótimo eu não posso te dar o Mario mas a gente tem um histórico Street Fighter já morou muito no Super Nintendo vocês lembram como foi sucesso exatamente os melhores esportes Street Fighter Alpha foi em console nosso né a gente não pode ter nossos fãs pela emoção entendeu pois é meus amigos vamos torcer pessoal para a não exclusividade para que todas as pessoas de todas as plataformas possam curtir esse jogo que parece que vai estar muito da hora obviamente não tem como a gente opinar porque a gente não viu gameplay não viu nada mas poxa só essa ideia inicial já deixou a gente num hype absurdo a gente quer ver mais informação a gente vai trazer muita coisa Street Fighter 6 pra vocês e comentem aqui embaixo o que vocês acham vocês acham que vai ser exclusivo do Playstation novamente com tudo que tem acontecido aí com base no mercado também como tem acontecido Xbox comprando tudo e tal façam suas análises aí coloquem nos comentários a gente vai adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente deixar o seu likezinho inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos pessoal vamos com por aqui um beijo para todos vocês até mais vamos os próximos vídeos Legenda Adriana Zanotto